A gente está de volta com o nosso programa da Comunidade, são 11 horas e 36 minutos, vamos voltar agora, vamos tentar de novo, voltar com a Meisha Piam, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que nesse momento fala com o doutor Paulo Martins. Vai, Meisha. Pois é, Márcia, nós continuamos aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros na Zona Leste de Manaus, onde já já vai ser apresentado o homem suspeito do duplo homicídio da Casey Rodrigues de Oliveira, de 15 anos, e do namorado dela, Wellington de Araújo, de 19 anos, que aconteceu no último dia 27 de junho. Vamos conversar agora com o delegado Paulo Martins, o titular aqui da Especializada. É um crime bárbaro que ocorreu, né, a Zona Leste. Tivemos, assim que tomamos conhecimento, passamos a investigar, o doutor Charlie, que é o responsável pela Zona Leste, já com a sua equipe, caiu em campo, fez as investigações preliminares e já dois foram identificados, né? Dois indivíduos que adentraram em uma residência, armados com um com teçado e outro com uma faca. O que estava armado com teçado desferiu diversos golpes em sua ex-companheira, no atual companheiro dela, e de uma adolescente de 15 anos, e ainda tentou contra a vida de uma outra pessoa. Então, um crime brutal, ele é o Lucas, conhecido como Luquinha, ele está foragido. Inclusive, a gente está pedindo o apoio de toda a imprensa para divulgar a foto desse indivíduo, indivíduo de alta periculosidade, já tem mandado de prisão em aberto por homicídio, em outra circunstância, esse indivíduo que foi preso também já estava com mandado de prisão em aberto. Então, assim que nós identificamos os dois, já representamos pela prisão deles também, e agora um deles já foi preso, e agora estamos pedindo o apoio da imprensa, por isso nós chamamos vocês aqui na delegacia para nos ajudar, não só vocês, como toda a sociedade, para tentar localizar esse indivíduo bárbaro, que cometeu esse crime brutal, para que possamos logo, logo botar a mão nele e colocá-lo à disposição da justiça. O que você viu o crime? Sim, ele confirma que estava no local ajudando na execução do crime. Ele não assume que tenha sido o autor dos golpes que ceifaram a vida do rapaz e da moça. De qualquer forma, temos a participação dele, ele participou do crime e também vai responder por esse homicídio. Doutor Paulo, estamos ao vivo. A motivação do crime seria mesmo ele não aceitar o fim do relacionamento? É, exatamente. Foi por ciúmes, né? Doutor Charlie irá falar logo, assim que eu terminar, o doutor Charlie irá falar, e ele vai ter mais detalhes com relação à investigação, mas o que nós apuramos exatamente na nossa investigação foi exatamente isso. Ele não aceitava o fim do relacionamento e com isso ele resolveu adentrar na residência da sua ex-companheira e cometeu esse brutal crime. Obrigada, doutor, pelas informações. Vamos conversar agora com o doutor Charlie Isaraújo, que participou das investigações. Doutor, como é que aconteceu essas investigações? Como o nosso titular falou, vocês vão lembrar que no dia 27, que foi quando ocorreu esse crime, nós estávamos aqui com vocês, fazendo a coletiva e apresentando um preso a vocês. E foi noticiado pra gente esse fato, né? O que nos deixou bastante estarrecidos. Assim que nós saímos daqui, da coletiva, nós já nos deslocamos ao local, a equipe do nosso plantão já esteve, já tinha estado na casa, e nós nos deparamos com uma cena de terror. Era literalmente uma cena de terror. E passamos já, naquele momento, a buscar informações sobre eles. Sabíamos que eram duas pessoas, dois homens, tinham adentrado no local e atacado as vítimas ferozmente. Passamos o dia todo, naquele dia 27, e já naquele dia identificamos os dois e conseguimos traçar toda a linha do crime, toda, naquele mesmo dia. Representamos a justiça, baseado nas provas que nós obtivemos, conseguimos os mandados de prisão deles, e descobrimos, principalmente, que eles tinham outros mandados de prisão por homicídio em aberto. A partir de então, a gente passou a buscá-los, a procurá-los. Na última sexta-feira, divulgamos a foto deles, com a ajuda de vocês, isso é muito importante falar. Olha, muito importante é o trabalho que a polícia faz de imediatamente sair em busca desses bandidos perigosos que não dão nenhum valor à vida humana. Você já imaginou se todo mundo irresignado com uma separação quisesse matar o ex-companheiro? Você já imaginou que tragédia? É bom lembrar que o rapaz, o Wellington, morreu logo em seguida, infelizmente, depois dos ataques. Você está acompanhando as imagens aí do hospital? Inclusive, peguei aqui o... Deixa eu fazer aqui um... Pegar aqui o escaninho da minha mente para poder trazer aqui a recordação. O Wellington foi um dos... Era o namorado, na atualidade, da Casey. Esse aí que você está acompanhando as imagens é o Lucas, é o ex-namorado da Casey e é um bandido de alta preclusidade. Essa é a Casey e esse é o Wellington, que morreu na hora. A Casey ainda chegou a ser atendida e morreu no dia 1º de julho. O crime foi no dia 27. A Casey morreu no dia 1º de julho. A Romênia Jerônimo, que é uma amiga da Casey, que estava ali na ocasião, viu o barulho, tentou ir lá apartar a confusão, né? Salvar a amiga, salvar as pessoas que estavam sendo violentamente agredidas e acabou também sendo atacada por esse indivíduo que você está vendo aí na imagem, que é o Lucas, bandido de alta periculosidade. Lucas, de 20 anos. Se eu não me engano, essa aqui é a idade dele. E ele é considerado foragido. Esse é o Wellington, que infelizmente morreu na hora. Olha você, o que é um policial chegar a uma casa, uma casa onde moravam pessoas jovens que tinham uma vida inteira pela frente e encontrar uma cena de terror com o sangue espalhado para tudo quanto é lado e as pessoas, os corpos mutilados. Os corpos, as pessoas mutiladas. A Romênia, não sei se a Romênia ainda segue internada, produção. Confirma comigo se a Romênia Jerônimo, que era amiga que também foi atacada por esse indivíduo aí, essa pessoa repugnante, que você está vendo aí na imagem, que tem vários mandatos de... Responde a vários. Já está em casa a Romênia, ainda bem. A Romênia já está em casa, se recuperando desse golpe, desses golpes, tanto no espírito quanto no corpo. E essa pessoa repugnante que você viu ainda está sendo procurada. É o Lucas, a pessoa de alta periculosidade, que quando ele sofre qualquer desagrado na vida, ele quer resolver na base do terçado, na base da faca. Ele já tem vários homicídios, já tem vários homicídios nas costas, mas não tem coragem de assumir os seus atos. Ele mata e corre. Uma coisa assim, bem covarde. Matou, correu. Um rato. Não vou nem chamar de rato, porque rato não tem culpa, né? Rato não tem culpa de nada disso. Se é um indivíduo desses assim, bem baixo, bem sem dignidade nenhuma, mata e corre. O outro foi preso, que é o que a polícia está apresentando agora, um dos cupicha dele que foram lá, que também tem muitas passagens pela polícia. E o Lucas, que você está acompanhando na imagem, segue foragido. Então, se você tiver qualquer dado, qualquer informação a respeito do Lucas, que entre em contato ou com o programa, ou com a polícia, pelo 181, pelo menos diga onde ele está e deixa que a polícia vá lá prender, porque esse indivíduo tem que estar preso. Um acidente envolvendo dois caídos. A meia ainda vai entrar de novo, produção. Traz para mim a informação. A gente vai tentar restabelecer. A qualquer momento, a gente pode voltar com mais notícias desse caso, com a Meia e Chapiama, que nesse momento se encontra lá na delegacia. Se a gente conseguir de novo sinal com ela, a gente volta ao vivo com a Meia e Chapiama, porque a gente precisa valorizar o trabalho da polícia, que está de parabéns por ter prendido esse indivíduo. Enquanto isso, a gente traz informações de trânsito. Um acidente envolvendo dois carros lá na Praça 14 assustou os frentistas de um posto de gasolina. Foi na manhã dessa segunda-feira. Um dos carros capotou e invadiu o posto. Quem traz os detalhes é a Bárbara Vitoso. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã neste posto de gasolina, no cruzamento da avenida Tefé com a Emílio Moreira. Segundo informações de populares, os dois carros, o modelo touro vermelho e o outro modelo argo preto, colidiram bem na esquina. O modelo argo estaria na avenida Emílio Moreira quando o modelo touro, o carro vermelho, invadiu o sinal e acabou acontecendo aí essa colisão. Segundo informações de testemunha, o baque foi tão forte que o modelo vermelho, o modelo touro, ele simplesmente deu uma pirueta no ar, capotando, né? E aí acabando nesse estado que você acaba de ver agora. Segundo informações, no carro touro tinha apenas uma pessoa, um homem ainda não identificado e no modelo argo, nesse carro preto, tinham três pessoas, uma família. Agentes de trânsito estiveram no local para poder conter o fluxo, para o trânsito poder fluir, na verdade, e também a perícia vai investigar a causa do acidente, a real causa do acidente. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso, que traz as informações de trânsito. Deve ter sido um terror mesmo, a pessoa deve ter se assustado feio. E olha, esse acidente em posto de combustível é o que a gente mais tem medo, né? Porque pode atingir uma das bombas e explodir tudo. Será que eu estou falando besteira? Pode explodir, não pode? Ora, se não pode, né? Tomara que não pode, pode. Tomara que não exploda. Olha, vamos trazer informações lá da Colônia Antônio Aleixo, que a May Chapiama foi lá conferir um outro homicídio que aconteceu, vai trazer os detalhes para a gente. Foi na Colônia Antônio Aleixo. May está ao vivo de novo lá pela delegacia. O homem que está acusado de ter matado, participado da morte dos jovens, está sendo apresentado nesse momento. Libera o áudio. Pois é, Márcia. Nós continuamos aqui na Delegacia Especializada em Homicídios Sequentes, onde foi apresentado o Josimar Inferrante, de 39 anos. Ele é suspeito de ter participado, Márcia, do duplo homicídio da Keita Rodrigues de Oliveira, de 15 anos, e do namorado da Wellington Araújo, de 19, no último dia 27 de junho deste ano. Nós percebemos e cumprimos esse caso, um caso que repercutiu bastante a Keita, morreu dias depois, porque ela levou vários testandados na cabeça, e o Josimar, ele participou junto com o Lucas de Oliveira, que era o namorado da Keita, que não aceitava o fim do relacionamento. Segundo informações, eu comecei ainda com o Josimar, esse suspeito, ele disse que não sabia que o Lucas tinha chamado ele para ir para o aniversário na casa da Keita, e que ele não sabia que, chegando lá, ele iria cometer esse duplo homicídio. Ele disse que está arrepentido, o que a gente não acredita, porque se ele foi, com certeza ele sabia, e o Lucas continua forajido, a polícia pede a colaboração de toda a população para caso seja o Lucas, que denuncie a polícia, ligue para um 8.1, um Josimar daqui, ele vai descer para a filha social, ele vai pagar pelo seu crime, porque no dia do crime ele ajudou o Lucas da Costa Figueiredo, de 19 anos, a assassinar a Keita Rodrigues, de 15 anos, e o namorado dela, o Annyton Araújo. Inclusive, segundo a polícia, o Lucas já tem outra passagem pela polícia por homicídio, porque ele teria matado um caseiro lá no município de Presidente Figueiredo. Então, o Josimar já está fora de situação, e a polícia está à procura do Lucas Costa Figueiredo, que foi o autor aí das peças adadas, que matou a Keita e o namorado dela. Márcia, faz todas as informações? Pois não, Márcia? Esse homem que está sendo apresentado agora, envolvido no homicídio, é um homem que também já tem passagem pela polícia? Esse é o Josimar, Infernantes, de 39 anos, ele participou do homicídio no dia 27 de junho da Keita, de 15 anos, e do namorado dela, o Elton Araújo, de 19 anos. Ele foi no dia do crime, na madrugada do dia do crime, junto com o Lucas Costa Figueiredo. Segundo ele, ele ficou aguardando do lado de fora da residência, enquanto o Lucas entrou e assassinou a namorada dele, mais o namorado, o atual namorado, e ainda chegou a tentar matar a amiga daquele que também estava dentro da residência. Ele disse que não sabia que o Lucas iria cometer esse crime. Pois é, May. Ele disse que não sabia. Ele já tem passagem na polícia por homicídio, por outros homicídios? Ele é uma pessoa que já tem ficha criminal? Ele já tem passagem pela polícia por outros crimes, não por homicídio. Quem tem passagem pela polícia por homicídio é o Lucas da Costa Figueiredo, que era o namorado da Keita. Entendi, May. O João de Mato, o João de Mato, tem passagem por outros crimes. Por que eu pergunto isso? Porque é difícil o cara estar andando com um, que é já um perigoso, um criminoso, quanto mais. Ele já está andando com o cara, ele não vai desconfiar que tem alguma coisa errada. e outra, ele entrou na casa do cara, da família lá, com o terçado na mão ou ele pegou o terçado lá dentro? Ele devia estar com esse terçado na mão, ele deve ter chegado à casa já com o terçado. E para ele dizer que ele não sabia, é uma história que é para boi dormir. A polícia realmente não acredita nessa versão do Josimar, diz que ele sabia sim, que ele participou. Inclusive, ele disse que o Lucas havia chamado ele para um aniversário e não sabia que ele ia cometer esse crime brutal. Só que ele vai ficar preso, vai para penitenciarem, mas ele vai pegar pelo crime sabendo ou não sabendo que ninguém acredita nessa história, Marcos. Obrigada, May. Outros detalhes, você acompanha esse aqui. Só para você entender que está aí do outro lado, que a produção está vindo lá de dentro, dizendo que a gente está falando de um monte de história ao mesmo tempo, porque a gente não conseguiu pegar o sinal numa tacada só com a May Chapiama. Você está acompanhando agora imagens de um dos presos envolvidos na morte do Wellington e da Keisa. O Wellington, eu vou dizer aqui o nome direitinho para você que tem do outro lado. O Wellington Cardoso, a Keisa e a Romênia foram atacados a terça dada no dia 27 de junho. O Lucas, Lucas da Costa, era um namorado, um ex-namorado da Keise, que a Keise terminou o namoro, que é esse que você acabou de ver nas imagens aí, e ele ficou indignado porque a Keise terminou o namoro e começou a namorar o Wellington. E por causa disso, o Lucas foi até a casa da Keise, deu terça dada na cabeça do Wellington, que morreu na hora. A Keise ficou gravemente ferida e foi atendida no pronto-socorro da cidade, junto com a Romênia, esse é o Lucas, que você está acompanhando na imagem, junto com a Romênia Jerônimo, amiga da Keise. Quem está sendo apresentado hoje pela delegacia especializada em homicídios e sequestros, é um amigo do Lucas, que supostamente ajudou o Lucas a cometer esses crimes bárbaros. O Lucas, esse da imagem que você está vendo, segue foragido e a polícia conta com a nossa ajuda, ajuda da população, para identificar o paradeiro dele. Ok, pessoal, 11 horas e 51 minutos. Vamos embora, continuem com as notícias de polícia. Hoje a gente vai para o interior. A polícia prendeu dois suspeitos de furtar cabos de fios telefônicos. E a polícia também conseguiu tirar de circulação três homens que faziam arrastões ali na praça da cidade de Itacoatiara. Quem conta os detalhes é o Ilha Cidade. Essa aqui é a praça do relógio, aqui nesse banco, na praça. As famílias costumam vir os casais, conversar, bater um papo de prosa. Mas aqui, no último final de semana, foi diferente. Três indivíduos cometeram um arrastão. Quando as pessoas estavam aqui, fazendo a famosa selfie, eles chegaram. São três indivíduos. Samuel, CT, de 20 anos, o Samuca. Wanderley, P, de 18 anos, o Mucuim. E Emerson, GP, de 37 anos. Os mesmos fizeram três vítimas de roubo nas proximidades aqui da Praça do Relógio. E policiais militares prenderam também dois suspeitos por furtar cabos telefônicos aqui no bairro São Cristóvão, no município de Itacoatiara. Um dos artistas se chama Bill Clinton, de 23 anos, e o Anderson, de 21 anos, com os quais foram encontrados os fios da rede elétrica de telefone. Diante do fato, os mesmos foram encaminhados para a delegacia. Então, são essas as informações policiais aqui do município de Itacoatiara. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, William. São 11 horas e 52 minutos. A gente segue com as notícias do interior do estado. E vai agora lá para Parintins. Presta atenção, porque dois presidiários do regime semiaberto foram assassinados lá na ilha. Em um dos casos, a vítima foi morta a facadas durante uma briga. O que é que eles tinham em comum? Todos respondiam por homicídio. Tadeu de Souza, conta essa história para a gente direto do estúdio Agora Parintins. Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Márcia, que alegria, revela. Esta semana, a gente vai ficar juntinho. Na outra, aí já é o Rony Belchior que vai estar com você com as informações aqui da ilha Tupi da Marana. Márcia, o final de semana foi marcado por dois homicídios aqui em Parintins. O primeiro, teve como vítima o Antônio Pereira Bilber, o pretinho. Este rapaz, ele estava cumprindo pena em Itacoatiara. A gente tinha chegado há cerca de 15 dias aqui em Parintins. Ele foi executado com cinco tiros. Provavelmente, a polícia afirma que o calibre da arma teria sido um revólver calibre 38. Isso aconteceu no sábado à noite. E, na madrugada de domingo, o Manuel Cunha Tavares, conhecido como Manuel Maluco, também homicida, ele matou o enfermeiro Aluísio com mais de 10 facadas, um crime que abalou a opinião pública cerca de seis anos atrás. Ele foi morto também com duas facadas na madrugada de domingo. Ninguém foi preso ainda, a polícia está investigando e a reportagem está na tela do Agora. O primeiro crime aconteceu no sábado à noite. A vítima foi Antônio Pereira Bilber, 29 anos, o pretinho. Ele foi morto com cinco tiros de revólver calibre 38. O pretinho estava no regime semiaberto, cumpriu a pena na penitenciária de Itacoatiara por assalto, tráfico e furto. Ele foi transferido para Itacoatiara depois de participar da rebelião de 2014 no presídio de Parintins. Pretinho confessou ter decapitado um dos presos. O segundo crime aconteceu na madrugada de domingo. A vítima foi Manuel Cunha Tavares, 30 anos. Manuel também estava no semiaberto. Ele cumpriu a pena pela morte do enfermeiro Aluísio Silva, homossexual conhecido como Ingrid. O crime aconteceu há cerca de seis anos. Então, esta é a realidade hoje do interior, Márcio. A realidade da violência. Hoje, as pessoas não têm descanso. Você vê dois homicídios, fora os outros casos menores, fora assaltos que não chegam na delegacia, que não são registrados, assaltos relâmpagos que acontecem na cidade de Parintins, violência na zona rural do município. Enfim, uma situação realmente que preocupa todos nós. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Ah, Tadeu, se fosse só aí no interior do estado, era mais fácil para resolver. Pegava a polícia daqui, levava para ir para dentro, para poder controlar a situação, Marnal, que a capital também está pegando fogo. Em Manacapuru, moradores que saíram de casa por causa do Prozamin, já esperam pela casa nova há 11 anos. e até agora, nada. Quem traz os detalhes é o Sósteres Júnior. No dia 4 de julho de 2008, 96 famílias foram retiradas das casas delas, que ficavam nas ruas 16 de julho e Tamandaré, acreditando na promessa eleitoral chamada de Prozamin. Elas acreditaram que no lugar das casas úmidas de madeiras, seriam construídas casas dignas de alvenaria. 11 anos se passaram, 5 gestões depois e nada foi construído. Elisabeth Pereira retrata o sofrimento. Eu sou tristeza, né, meu filho? Porque até hoje eu estou aqui também, e eu não recebo benefício de ninguém, não recebo benefício de prefeitura, de ninguém, eu moro de favor. Porque tirava a casa que eu morava e hoje eu estou aqui, jogada aqui numa casa, me mudando de casa em casa, já alugada em apartamento na Tariba, agora eu estou aqui na casa da minha prima que ela deu para mim morar. Para tentar amenizar o problema, as famílias foram cadastradas no programa Aluguel Social da Prefeitura, mas o benefício atrasa e os problemas só aumentam. A gente vai para a prefeitura e eles falam assim, tá hora vai sair o dinheiro, tal hora cai na conta e nada, o dono da casa não espera, eles pedem a casa, a gente dá mesmo uma boa o dono da casa chega, se ocupe a casa que o dinheiro está atrasado. Nós não passávamos por isso, como nós estamos passando agora, sendo humilhados por eles e pelos donos da casa, que eles jogam as cordas para fora, para a rua. Aqui, de acordo com o projeto da obra, deveria ter playground, área gramada e arborizada, além de uma estação de tratamento. Tudo isso custaria pouco mais de 10 milhões de reais, mas, segundo o portal da transparência, 4 milhões e meios foram gastos em ruínas que estão tomadas pelo mato. E o sonho, que foi prometido, se tornou em um longo pesadelo. O Tribunal de Contas da União multou o ex-prefeito Edson Bessa em um milhão de reais, mas o mesmo recorreu da decisão. O Ministério Público instaurou um inquérito cível para apurar o crime de improbidade contra dois ex-gestores municipais e danos ao erário público por pagamentos irregulares de aluguel social. Enquanto o impasse das autoridades continua, famílias inteiras aguardam a reconstrução de sonhos destruídos por mais uma promessa eleitoreira não cumprida. 11 horas e 58 minutos, mais uma promessa e quanto dinheiro que foi despendido nessa promessa, quanto dinheiro gasta essa promessa para acabar com os sonhos dessas pessoas, acabar com os sonhos dessas pessoas. Até agora não se vê falar. E nós estamos falando de Manacapuru, que é bem aqui, região metropolitana, tem uma ponte que liga a gente a Manacapuru era para a cidade ser linda, uma cidade que atraísse turistas, uma cidade que fosse uma opção de lazer também aqui para quem está aqui na capital. E infelizmente o que a gente vê em Manacapuru é uma cidade que está quase abandonada com mato alto e pessoas insatisfeitas com a atual administração. É uma tristeza a gente ver isso, né? Uma cidade dessa com o potencial que tem e que a ponte está levando que é ligar a capital diretamente até o município e a gente vê o quê? Essa imagem que você está vendo aí a cidade entrega entregue as baratas e entregue ao mato alto como a gente está acompanhando. Olha, aqui em Manaus não está diferente não, uma ponte tem preocupado os moradores lá do núcleo 22 por lá os idosos e as crianças têm dificuldade de passar no local. A comunidade entrou em contato com a assessoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura mas até agora nada foi resolvido. Aí os moradores entraram em contato com o programa da comunidade e a Bárbara Mitoso foi lá conferir. Traz as informações, Bárbara. É isso mesmo. Olha só, essa ponte ela liga um núcleo a outro, o núcleo 24 ao núcleo 22. É um principal acesso aqui para a comunidade e olha só como está a situação. Por ela ser toda de madeira, a estrutura e a parte aqui onde a gente pisa, quando chove fica liso e não só isso, a estrutura ela já está velha, então ela fica balançando e olha não tem mais uma parte do corrimão então crianças passam aqui constantemente idosos passam aqui constantemente e realmente é muito perigoso para eles passarem porque eles podem cair de repente a idosa aí perde o equilíbrio como é escorregadio aqui eu estou andando bem devagarzinho justamente por isso porque realmente é muito escorregadio e a gente não tem aonde se segurar para poder se manter aí com o equilíbrio nessa ponte e os moradores já foram já pediram aí do poder público uma solução eles falaram que já já até vieram aqui ver a ponte analisar mas até agora não teve uma solução então os moradores querem aí uma resposta eles até falaram que recentemente colocaram iluminação pública mas a ponte ainda não teve solução eu vou falar aqui com os moradores que eles vão poder relatar com mais detalhes o que realmente eles estão precisando qual é a reivindicação deles com relação a estrutura dessa ponte com relação aqui a segurança para os moradores nós estamos aqui para relatar a nossa realidade o que nós estamos hoje sofrendo é o único acesso para a escola infantil aqui que nós temos no núcleo e está nessa situação nós já enviamos duas solicitações junto à prefeitura e o que eles falam é que não tem material a última vez que eles vieram fazer uma reforma aqui eles só reformaram o tablado e não olham para a estrutura a estrutura está abalada já está a ponto de cair como vocês estão fazendo imagem hoje e nós precisamos de uma resposta do poder público o que você pode fazer por nós prefeito o que você pode fazer por nós porque do jeito que está não pode daqui uns dias nós vamos interditar essa ponte vamos ter que usar uma hora para chegar na escola que é aqui perto que nós gastamos 10 minutos então nós queremos uma resposta é isso que a população quer nós estamos trabalhando junto com o governo com a prefeitura para melhorar mas nós precisamos que eles façam uma parte deles tá bom a dona graça ela é idosa ela passa que constantemente ela estava me relatando que ela quase cai um dia inclusive porque não tem o corrimão né é como não tem o corrimão a gente vai passando a ponte balança e quem é idoso aí acha que vai cair até a tontura e nós estamos pedindo o apoio de vocês para vocês pedirem lá com o prefeito porque nós já pedimos já metemos requerimento mas não vem tá acabando não tem mais como passar pela ponte por favor prefeito olhe por nós então olha só essas são as reivindicações aí dos moradores aqui do núcleo 22 e 24 do bairro Cidade Nova na zona norte da capital e se você que está em casa vendo essa reportagem também precisa que a gente vá até a sua comunidade é só ligar para o número que aparece na sua tela volto com você no estúdio obrigada Bárbara Mitoso eu vim de amarelo em homenagem a você quero deixar aqui claro mentira não foi por isso mas a Bárbara está ali debaixo de chuva para poder trazer as notícias para a gente e principalmente levar a voz da comunidade até vocês que são autoridades para que a autoridade seja obrigada a ouvir a reclamação dos moradores que mais uma vez trazem denúncia de ponte é característico da nossa região nós temos uma cidade uma capital entrecortada por igarapés é inevitável que as pontes façam parte da paisagem e deviam ser pontes mais bonitas deviam ser pontes que atraíssem a curiosidade porque afinal de contas não são todos os estados do Brasil que são entrecortados por pontes a gente está vendo aí mais uma vez a reclamação da comunidade por uma ponte que está em vias de cair e trazer prejuízo para todo mundo tomara que não caia com ninguém nela porque aí o prejuízo vai ser pior um levantamento do tribunal de contas do Amazonas apontou que 80 obras públicas que estão paradas no estado deram um prejuízo de milhões de reais vamos acompanhar na reportagem de Gabriela Moreno falta de recursos e problemas burocráticos são os principais motivos para a interrupção das obras o TCE avaliou iniciativas do governo do estado e das prefeituras dos 62 municípios em valores atualizados foram gastos com essas obras 836 milhões e pode ser mais o formulário foi feito via online então a gente tem problemas de internet no interior ficaram alguns juros adicionados sem entregar mas nós estamos fazendo agora no interior inspeções e isso vai ser levantado em loco do restante de obras que está faltando a maior parte das obras paradas são de mobilidade urbana como a estrada entre os municípios Codajás e Anori uma obra de 82 milhões de reais sendo que 63 já foram pagos uma das obras é a cidade universitária em Iranduba um orçamento de quase 90 milhões de reais e desse valor foram pagos 17 milhões o trabalho foi abandonado e não há previsão para a retomada o cenário é de ruínas a cidade universitária da UEA começou a ser construída em 2012 estão interrompidas desde 2014 só o governo do estado investiu 363 milhões em obras paralisadas como essa para retomar as obras o TCE precisa analisar cada caso com este levantamento o trabalho da corte deve entrar na segunda fase cada tribunal é fazer com esse mapeamento verificar quais são as ações investigadoras que os municípios e o estado estão adotando para sanear esse problema foram notificados os gestores prefeito e governo de estado eles apresentaram estão aguardando a apresentação das documentações depois disso aí nós vamos fazer um planejamento estratégico para sanear todos esses problemas enquanto a burocracia e a falta de dinheiro emperra os trabalhos nas cidades o cidadão sofre sem a devida infraestrutura recorremos ao prefeito de Iranduba para fazer alguma coisa por nós aqui mas até agora não fizeram nada é uma tristeza mesmo quanto progresso que poderia ser levado para o interior do estado foi por isso que a ponte foi feita e eu hoje estou falando de ponte demais porque a gente tem a ponte sobre o Rio Negro e tem as disparidades que a gente encontra aqui no nosso programa da comunidade que é uma ponte na grandiosidade na referência que nós temos que é a ponte sobre o Rio Negro e pontes como a que a gente acabou de trazer toda a quebrada e destruída no meio de tudo isso no meio desse verde todo que a gente tem e infelizmente a ponte sobre o Rio Negro que era para levar prosperidade facilidade para o interior ainda não mostrou a que veio má vontade dos prefeitos eu vou dizer má vontade do prefeito que o prefeito já podia ter trazido muito mais progresso para o interior do estado brigado muito mais para poder construir terminar essas obras como por exemplo a cidade universitária que olha o tempo que está ali olha o tempo que está ali e é uma projeção de crescimento enorme manter uma cidade universitária outras expectativas que se tinha com a ponte como por exemplo fazer com que a zona franca também tivesse empresas estabelecidas no interior também tivesse empresas estabelecidas em municípios da nossa região para levar o progresso também para esses municípios geração de emprego e renda possibilidades comerciais levar pessoas que possam fazer com que esses municípios cresçam e a gente vê o que? nada vê um monte de carcaça e verdadeiras cidades fantasmas e não cidades universitárias infelizmente que era a grande expectativa de todos que a gente conseguisse visualizar Irandua como uma cidade universitária que levasse progresso que levasse crescimento que levasse tanta coisa boa para quem mora em Irandua e para quem eventualmente fosse estudar na cidade universitária mas não o que a gente vê é muita tristeza e uma situação precária 12 e 9 vem cá vamos tentar adoçar um pouco a vida né vamos adoçar as notícias que a gente tem bolo toalha felpuda esse aqui é um dos meus bolos prediletos tá eu não sei se ele está meio machucadinho vê aí o que tu consegue fazer Leão para poder mostrar para o pessoal de casa é um bolo de coco com doce de leite olha só que delícia para você ganhar esse bolo é muito fácil você vai ligar para cá e participar do nosso 3307 3950 não diga alô diga bolo da vovó Tereza a primeira casa de bolo caseiro de Manaus para você levar esse bolo toalha felpuda para casa tá bom 12 horas e 9 minutos vamos embora agora com o Emerson no Minuto Oferta Emerson é contigo vamos falar de economia vamos falar de muito preço baixo aqui na drogaria mais barata do Brasil na farmácia ultra popular onde você vai encontrar perfumarias medicamentos atenção muita atenção porque tem muitas ofertas e promoções para você eu estou aqui na loja da Torquato Tapajós olha o tamanho da loja onde você vai encontrar suplimentos, fraldas e muita coisa bacana na realidade não é promoção é preço baixo Eduardo bom dia o verdadeiro rasga preço bom dia bom dia Manaus realmente aqui não tem promoção aqui é preço baixo e é permanente o preço baixo você que está com a tua receita aí ó fazer um orçamento do que tem no receitório que o médico prescreveu você fica pensando nossa tá muito caro mas vem na outra que você vai mudar esse conceito porque aqui tudo é barato tudo, tudo dermocosméticos suplementos trabalhamos também com quem faz uso de medicação contínua tipo antibiótico controlado temos preços excelentes reforçando antibiótico controlado vem fazer teu orçamento conosco agora vamos aos preços baixos vamos para um verdadeiro rasgar preço na sua aqui ó quem está nervosinho aí ó calmante, natural não causa dependência preço bom de R$ 27,50 a R$ 14,99 gente esse preço aqui ó tá barato mas é excelente R$ 14,99 eu tô também com o meu Massageol Aerosol contusão toscolo reumatismo dor muscular o preço dele normal em qualquer droga que você vai achar é de R$ 39,66 aqui gente você vai pagar R$ 9,99 você pensa que eu tô brincando vem conferir R$ 39,99 tem limite de quantidade? tem limite você compra o quanto quiser R$ 9,99 Massageol Aerosol meu remedinho esse aqui ó pra quem tá até a tampa precisando de remedinho pra verme aqui ó vem conferir é o Milab tem até gente com equipe comprando ó de R$ 9,29 a R$ 3,99 só vai ficar até a tampa quem quiser minha vitamina C ó minha vitamina C é efervescente de 1 grama não tem limite de compra lembrando não tem limite de compra de R$ 24,30 a R$ 4,99 vitamina C R$ 4,99 por fim Maxalgina Gotas que é de pirona de 20ml de R$ 10,17 gente qualquer lugar que você for o melhor que você vai achar é R$ 7,00 o meu ainda tá o melhor do melhor R$ 1,99 gente é ultra popular gente é ultra popular não esquece é ultra popular estamos com uma loja na Torcó Tapajós bem ao lado do Vitória e na Dijama no sentido centro-bairro que é a nossa loja de 24 horas atenção Zona Norte e Leste estamos chegando hein Fuxique principal do Monó estamos chegando aí pra arrebentar com preço baixo hein é com vocês isso aí compre, compre, compre compre, compre no melhor lugar a drogaria mais barata do Brasil olha o tamanho dessa loja mostra aí olha aí olha só o tamanho dessa loja onde você vai encontrar tudo eu falei tudo que você precisa em medicamentos e perfumaria na melhor viu volto contigo Márcia obrigada Emerson eu quero mandar um beijo pro Marcelo aí da ultra popular um grande beijo vamos pro intervalo um beijo também pro Diogo lá do Morada Café o Diogo do Morada Café tá assistindo o programa agora Diogo um grande beijo pra você Wilson Dantas do Conjunto Vila Barra um grande beijo e o Maicon Barradas também tá acompanhando o programa todo mundo ligado com a gente pelas nossas redes sociais um grande beijo pra Anny lá do Morada Café né dentro do Morada Café agora tem uma unidade nova lá no Parque 10 hein vai todo mundo lá 12 e 13 vamos pro intervalo daqui a pouco a gente volta obrigado obrigado Aplausos